5. O autismo é causado por neurônios de espelho quebrados e inúmeros outros mitos sobre autismo Em 2011, o famoso neurocientista californiano Ramachandran afirmou que a principal causa do autismo é um sistema de neurônios de espelho perturbado Os neurônios de espelho são células que respondem quando realizamos uma ação ou vemos alguém realizando essa ação A hipótese do espelho quebrado causar autismo é uma ideia que atrai muita cobertura e é frequentemente reciclada por escritores de ciência popular Por exemplo, o Daily Mail disse que as pessoas autistas muitas vezes não têm empatia e mostram menos atividade de neurônios espelho No entanto, uma revisão publicada em 2013 de 25 estudos relevantes não encontrou nenhuma evidência para apoiar as hipóteses E o outro estudo forneceu ainda mais contra-evidências Esse é apenas um equívoco sobre autismo Alguns outros são de que ele é causado por vacinas e que todos com autismo têm um dom raro Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá